O que vocês querem ver? Sank! Gravar o meu corote e devolver o Scank, o que vocês querem ver? Sank! O que isso acontece? Aí! Imagina, não dá meu cara aqui. Satisfação, satisfação. Sem maldade esse cara aí eu vou ter que matar. Porque na verdade mano, todo mundo me rejeita. Só que esse nem é o problema, você teve a oportunidade que nem ninguém teve. Então aproveita, você sabe o que eu tô falando. Nem preciso jogar umas fitas na cara aqui pra ganhar grito. Mas tá suave, tá todo mundo acontecendo, é isso mesmo. E o movimento tá bonito, eu não ligo, fiquei um tempo em casa. Pensando no que eu ia fazer e o meu coração. Só que eu não tô nem ligando, eu tô lá no mundão. E isso mesmo, dando um rolê lá na fundão. Yau, yau, satisfação família. Boa noite, licença pra chegar, certo? Ae! Ae! Sem maldade, eu quero saber de verdade. Se você veio aqui pra desenvolver o R.A.P. Porque eu percebo que tá no encalço e é falso. Queria jogar na cara, mas cara cê tem que ter. Isso você não tem, por isso que eu chego. Sabe que eu sigo pesado, o R.A.P. é meu aconchego. Sabe que eu vou seguir pesado, agora é sobremesa. É que as verdades agora eu jogo em cima da mesa. Quero ver se você olha, se você faz o flow. Quero ver se você encosta e já faz o show. Sabe por que que eu faço rima aqui nessa sessão? Não jogo rima na sua cara, jogo rima nos coração. Pra tocar todo mundo. Sabe que eu faço R.A.P. que é vagabundo? Sabe por que R.A.P. agora eu causo seu fim? Não tô preso dentro de casa. Tô preso dentro de mim. Levo a família primeiro raga. Ae, quem gostou da cima do dia preto faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Barreto. Barreto 1 a 0 e tudo o que vai... Volta! Ae, rapaziada, sem maldade, vamo vindo. Assim, ó. Aaaa, eu vi uma mina de costas, achei ela elegante, o que vocês querem ver? Sangue! Ela virou de frente, o cocô era gigante, o que vocês querem ver? Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Vocês tão doidos? Ah, caralho, é muito bom! Manjou a perinja, vai na IGV! Na IGV! Tava manjando, né? Pode ir pra... Pode ir pra... Pode ir pra... Ae! Papo de joga na cara, nem gosto disso. Pois o Hip Hop, certeza que é nosso compromisso. Sabe por que que eu faço isso? Pra quando os menores ouvir minha poesia, eles nunca ficam omisso. Isso é nossa responsa e você sabe que é. A gente representa os vagabundo e os da ralé. Sabe que eu não tô na estatística? Fique cara a cara pra eu saber quem cê é, suas características. Tá até a travada, nervosismo é foda mano, nós rimar na quebrada. Mas sabe que é que eu sou sujeito homem? Quero saber das suas rimas, foda-se o seu nome. Pode ir pra... Pode ir pra... Pode ir pra... Ae! Tá suave, tá suave... E ae! Você julgando, falando de característica, então tá bom. Por isso que você é mó cuzão. Meu filho, nem preciso pagar de malandrão, mas isso aí é mó atitude de coisão. Mano, eu nem tô falando nada, mas tá suave. Eu vou falar porque que eu faço rap. Porque eu tô nesse movimento. Há pouco tempo independente e eu só quero fazer track. Sabe por que eu faço isso? Porque na verdade isso é o que eu faço e cê falou com insensatez. Porque na verdade é o que eu te mostro. Eu faço rima pros menores de 15 anos na Sinal 33. Uou! É isso mesmo, família. Cês escutaram as rimas, certo? Segundo round. Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho. Uou! Diferentemente, barulhos, barulhos pro de preto. Uou! Carai, família, tá igual. Muito barulho pras rimas do Barreto. Uou! De preto! Uou! É isso, deu Barreto 2 a 0, certo? Parabéns aos MCs. Animaram demais. Uou!